E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bem Já começou o filme Star Wars despertado é força E aí É bom Boa Aí está você Que bom que voltou inteira Não há tempo para isso agora E também não há tempo para me acompanhar Outra missão surgiu É de alta prioridade Precisamos que você vá para Jakku o mais rápido possível E pegue um artefato Informaremos no caminho Aquele ali Nunca para de falar Então gente Temos que jogar com Temos o BB-8 Eu nunca joguei com o BB-8 Então desde que eu vou jogar com o BB-8 Como é que é Os ataques deles também são muito maneiros Tá bom eu vou jogar com Poe e Demoro Ou o C-3P O C-3PO gente Tá com o bracinho vermelho Ouvi que mais uma vez o senhor Corajosamente embarcará em outra perigosa missão Eu desejo-lhe muita sorte em sua empreitada Pois de completar sua missão com sucesso Talvez possa retornar Eu gostaria de reconsiderar minha participação no resgate do Almirante Akba A A Bala A Bala A Bala Então gente, não sei o que o seu 3PO pediu, mas a gente vai ainda continuar a nossa missão. Você tem certeza que é seguro? Eu sei o que eu estou fazendo. Ei! Cuidado! E o que eu estava fazendo era basicamente arrebentar. Eu tenho que construir desse lado aqui, é? E o que eu estou fazendo? Ah, agora entendi. Usar o analógico para... Ok. Obrigado BB8. Então, já vamos agora a missão. Prometo que não acontecerá de novo. Essa semana. Não, espera. Melhor trocar para hoje. Não quero fazer promessas que eu não posso cumprir. Ah, será que alguém pode me dar uma escada? Então temos o mapa da galáxia, ó. A Santa está apontando para Jacu. Então temos que ir lá para Jacu. Eu não sei se eu vou narrar hoje ou não, gente. Porque... Minha garganta ontem não foi boa. Então... Então eu não vou narrar hoje não. Olha só vocês lerem aí que está tudo em português. E aí 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 Então gente, acho que esse é o Jacu. Eu já assisti muito bem o filme, né, gente. É, o Kylo Ren vai para Jacu, né. Normalmente não é melhor dar spoiler não. Porque senão vai um dislike. Então... Aí eu pergunto para você. Porque você deu spoiler. É o que... É o que estão per... É o que vão dizer. Isso começará a acertar as coisas. E aí Graças a você nós temos uma chance. Sem o Jedi não pode haver equilíbrio na força. O General estava atrás disso há muito tempo. General Pra mim ela é realista. E aí E aí Então gente É... Esse homem Esse homem Que... Com quem o povo estava falando ali Ele é morto pelo Kylo Ren Não importa se eu dar um pouco de spoiler. Vamos jogar agora. Até vamos pegar essas caixinhas. Não sei se essas peças aqui valem. Ó Pegou aqui pra montar então. Eu sei o que eu tenho que fazer com elas. Mas... Precisamos de mais gente de olho na aproximação ao acidente. Isso aqui só ficou pro BB8 gente. É... Deixa eu ver se o BB8 consegue. Não fique aí. Ah! O Poet... O Poet consegue. Eu não sei se esse é. Ah! Deu certo. Deixa eu puxar. Deixa eu puxar. Deixa eu puxar. Deixa eu puxar. Já há peças suficientes para construir dispositivos caso necessite. Não, acho melhor bem para mim. Vai ter que construir mais alguma coisa antes de conseguir elevar seu amigo até a plataforma. Ela não pode ser com PB8 então vai ter que ser com Poe e Demoron. Parece que é o analógico. É muito bom usar o analógico por aí. O que é bem? Para aí Atosso estou aí É o que eu acho Eu simplesmente acho que vou ter que O que eu vou fazer Eu simplesmente acho que vou ter que jogar o BB-8 O BB-8 para lá Como se fosse isso aqui Ah deu certo O BB-8 já está aí Acho que temos que destruir O BB-8 está aí Ela tem um soldado aqui gente Vamos pegar Vamos pegar Pegamos ele Ótimo, obrigado E será que conseguem encontrar o interruptor lá dentro? Vou ser honesto Eu esqueci completamente onde está Ah, o BB-8 Ah, o BB-8 tem que segurar o botão 2 aqui para mirar Ah, que deu certo Aqui deu certo gente Ah, deu certo Então eles vão puxando aí gente É, eu não sei o que acontece É, isso aí já foi Temos que pegar Mas temos que pegar outro Então gente, está aí Temos que ir com o BB-8 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 Então vamos puxando Então aqui já com controle como eu gente Então olhe minhas instruções As instruções e observem eu diretamente Muito bem, você pode entrar lá e juntar as armas Eu preciso checar as fortificações Eu vou lascar as armas E vou fazer o que pedir Olha só a gente Olha só a gente A foto na minha kids Caiu aqui criança Lembra muito Quando ele foi morto Então Essa é a cor da primeira ordem É a primeira ordem Que é a ordem do Kylo Ren Para quem não sabe Sabe para quem não assiste o filme Cadê o Kylo Ren? Ele aparece Ele aparece nessas horas Volte à sua equipe Volte à sua equipe Vamos que vamos Vamos aqui continuando Vamos com os soldados aqui Que é melhor Construir uma? Claro, por que não? Então eu vou dar um jeito Nesses soldados aqui Da primeira ordem Sou muito safado Eu mais safadinho É o Kylo Ren Que ainda foi abandonar o Han Solo É o filho do Han Solo E desculpa Se eu estiver dando spoiler O Kylo Ren Filho Ren Filho Ren Filho Ren Filho Ren Filho Ren Tchau para os soldados da primeira ordem Eu não sei, acho que o que estão falando é do físico Ah, espera aí, espera aí É a técnica do meu solo Ah, isso é um trooper Ah, isso é um trooper Felizmente eu me uni a você e não ao Kras Então gente, estamos atirando aqui nos soldados, como vocês podem ver Vamos ver Mas só foram sobrando 4 Pegamos já Agora só sobrou Só não sobrou nenhum É o Kylo Ren Pegamos os soldados E aí Tchau 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 Tchau. Tchau. Consegue escaneá-lo, não é? Espera aí. Está vendo algum ponto fraco? Vamos ver se a gente enxerga mais um ponto fraco. Tchau. É, espera aí. Aquele é um pouco fraco. Vamos lá. A nave... A nave... Do... Do... Da primeira ordem está sendo destruída. É. Eu disse para não se mover. Estou tentando. Mas eu acho que alguma coisa acaba de rastejar pela minha perna. É. 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 Vamos lá. Funciona, funciona. Não é desse jeito não. Fogo aí bem apagadinho. Agora sim, eu tenho esses truques. Eu vou dar o jeito deles. Pronto, damos o jeito nesses safados. Só querem, não sei o que fazem, complementa deserto. Estamos presos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ativando aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, tá ali é só dar, né? Eu tenho que chegar aqui perto. Se cuida, V8. Eu não sei o que fazer com eles. Espera aí. Acho que tem algo para montar. Vamos montar alguma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. safados não posso apagar o fogo temos que salvar Lore Santeca de consertá-lo, não é? não sou bom com máquinas Música Música Deixem eu ver o que vai acontecer se for com o B8 Música 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 Ah, temos que encher gente Então Deixa eu ver o que acontece Se eu for É isso gente, é Voltar bem para ali Acho que já está com água Vamos lá 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 É o BB8 Puxa É só o safado daqueles que estão Agora o Kylo Ren chegou gente Veja como você envelheceu Algo pior aconteceu com você Sabe por que estou aqui Vá para o mais longe daqui que puder Você ouviu? Eu volto e pego você Vai ficar tudo bem Um mapa para Skywalker Sabemos que o encontraram E agora o darão a primeira ordem A primeira ordem surgiu do lado sombrio Você não Vou lhe mostrar O lado sombrio Invistem Nada senhor Coloquem-o a bordo FM2187 Deve enviar sua blaster para a inscrição Eu acho que esse soldado aí é o fim gente Se não me engano Eu acho que acabou o jogo E acabou mesmo o jogo gente Deve saber Que eu não sou Jedi Os per... Ai o fim Eu falei que eu estava certo O cara O cara de capacete é isso, o joelho é o fim. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Dá um like no meu vídeo e se inscreva no canal também. Bem, bem, agora eu estou gravando o vídeo 3 vezes nesse jogo por dia, para ficar mais bom. Então, like e se inscreva no canal também e tchau para vocês.